Estava a mão dolorosa Junto ao pé da cruz chorosa Enquanto o filho pendia Enquanto o filho pendia Mãe de Jesus transpassada De dores ao pé da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Oh, quão triste, quão aflita Se viu a sempre bendita Mãe do nosso Redentor Mãe do nosso Redentor A qual chorava e gemia Porque as penas cruéis via De Jesus seu doce amor De Jesus seu doce amor Mãe de Jesus transpassada De dores ao pé da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Da minha mãe, fonte de amor Parte dessa vossa dor Para eu convosco chorar Para eu convosco chorar Para eu convosco chorar Para eu convosco chorar